Opa, tudo jóia? Meu nome é Yuri e eu fiz o curso de fitoterapia com o Fernando e assim, a minha dica pra você, se você tá na dúvida, se vale a pena ou não esse curso é simplesmente fácil, porque é o curso mais completo que eu já encontrei principalmente de ervas brasileiras, com essa associação tão clara entre as ervas a medicina chinesa e as ervas brasileiras e a assistência que o Fernando dá é realmente incrível, ele tira todas as dúvidas e assim, é muito legal é muito legal mesmo, tão fácil